Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos gravar aí um negócio diferente. Um novo quadro do Lucas. É novidades? Não, não, não. Vou apresentar o Zen que dá pra vocês agora. O que? O Batalha de Vicks! Pararará! Pararará! Mata a puta! Mata todo mundo! Dasha morreu. Ei, caralho! Pode deixar aqui de lado, né? Lá vem! Nossa! Batalha de Vicks! Viado, é nóis, pessoal! Caraca, leve de merda! Os seus filha da puta! Vão tomar nos seus cu! Pode cortar! O que define o Batalha de Vicks? O que que é? Opa! É a Batalha de Vicks! Galerinha, o esquema é o seguinte... O que é? O que consiste a Batalha de Vicks? Faremos um mix eu e meu arrombado aqui que a gente vai ganhar nesse viado. E eles farão um mix. Certo? Dois hostes, dois desafios, aquela pegada! Deixa eu falar. Basicamente teremos o que? Uma equipe, no caso eu e o Gustavo, teremos que adivinhar um mix que o Dashaev e o Vitor farão. Se a gente não descobrir o mix, a gente bebe um shot. É, mas a cada erro. A cada erro! Por exemplo, por exemplo, deixa eu falar. Cadê? Cadê? Aqui, um exemplo. Deixa eu falar! Cadê, amor? Tá frio. Um exemplo. Dei um pega. Aqui. Aqui a gente fez. Quem fez? Esse aqui foi lógico que deu bem. Esse aqui é horrível. Esse aqui é horrível. Dei um pega. Não descobriu o que é? Tem um modal. O que que você faz? Dá um shot. Pum! Você errou. Só que o que que acontece? Eu e o Gustavo são um pé, não tem, velho. Eles são fatos. Lixo, lixo! Ele fala muito! Fala muito! Não. Se ele fizesse só banana... Não é, gente? Se ele fizesse só banana... Não é, gente? Só canela! Só canela! Corta! Corta! Agora aí o Dashaev aqui vamos montar o nosso mix. Quem vai ser o campeão? Dashaev o que que a gente vai fazer aqui por essa primeira batalha? Pra surpreender eles. Pra surpreender eles. Pra surpreender eles. Não, essencial. Eu preciso de Sky Fantasia. Pau! Tira um close, tira um close. Fala um... Eu preciso de Sky Fantasia. Com o It's Like That or the Breakfast Heroes. Canta. Esse mix... Eu duvido de descobrir, velho. Vamos lá. Então fala mais baixo, porra. É. É, eu sou... Porra! Duvida lá. Hot Pack, vem. Vem no Hot Pack. Vem no Hot Pack, vem. Vem, câmera, vem. Vem, vem com nós. Vem com nós. Que beleza. Estamos fazendo aqui. Hot Pack, Hot Pack. Hot Pack. Vanille Sky. Fala, baixa o seu berço. Com o It's Like That or the Breakfast Heroes. Mano, ninguém vai adivinhar esse cara. Não vai adivinhar. Nem fudendo, mano. Não vai adivinhar. A gente não tá economizando no fundo. Galera, tamo aí. Feito o Hot. Pra não dizer... Pra não dizer que a gente tá... Só lembrando pra vocês. Vanille Sky. O Hot Pack. O Hot Pack. O Hot Pack. Ele falou, mano. Isso aí. Agora vocês vão ver o mais que eles vão fazer aí. E... Pou. Aí galerinha, ó. Segura, amor. O Hot Pack tá feito. A gente só vai ajeitar aqui e daqui a pouco vem um deles. Vamos ver quem é que ganha essa brincadeira. Vamos lá. Eu tô filmando no BR Made Prime. Só um minuto. Banana, limão. Banana, limão com minta. E natural twist. Que seria banana, moranga e baunilha. Fumos doces. Tudo da mazaya. Eles vão ter que acertar os três, viado. Ó, eu vou colocar só pra forrar. Quer por quê? Pra foder os nada. Eu quero foder, eu quero colocar pra forrar. O que é para nós? Atanabe. 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 Mano. Um doce para nós. Gu. Guilherme. 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 Oi. Caiu 50% do fumo. Mas é meio que semente. Ou seja, no fumo da mazaya. Aqui, ó. Aqui tá o resto do fumo. E aqui tá o final. Aqui tá o final. Todos os fumes são da mazaya. Todos os fumes são da mazaya. Banana. Natural twist. Que é banana, moranga e baunilha. E lemon mint. Fechou? Três fumes. Seguinte. Estamos aqui. Esse aqui é o que eu e o Dassa a gente fez. Ó. Exatamente é isso aqui, ó. Quem errar algum fumo que tá no mix, vai tomar uma doce sujinho. Misturado, viado. Misturado. Misturado. É misturado. Porque o Gabi fudeu. Ele não usa porra nenhuma. Seguinte. Vai tomar isso aqui. Seguinte. Esse quadro aqui vai ser frequente. E a gente vai sempre tá aí disputando. Esse é um quadro novo, entendeu? Lembrando. As gravações desse quadro, vai ser negócio do mutuado. Por quê? Não tem uma pessoa aqui que tá só. Nossa, eu tô muito... A gente vai trocar as duplas aqui. Vai, o Mihrela! Pode ser a dupla aí. A coisa de trocar a dupla mentiu. Eu vou trocar com o Gustavo até o final. E no final do mix vocês vão ver eu comendo o cu deles dois. Fechou. Vamo lá. Vamo lá. Seguinte. A gente vai trocar em pé. Eu seguro, eu seguro. Pera, pera, pera. Não, não. A gente vai trocar aqui as bandeiras. Vamos tirar. Vamos ver quem começa. Eu sou. Sou par. Sou par. Morou? Pera. Dois aqui. Ele falou pera no final. Ele é par. Eu ganhei. Eu ganhei. Ele não fumou primeiro. Porém, eu ganhei no par. Eu decido que eu quero que fume. Essa é igual, cara. Meu time é mais forte. Meu time é mais forte. Meu time é mais forte. A gente fumou primeiro. Não fuma. Não pode fumar. Então você é mais fraco que você fuma primeiro. Presta atenção. Se ele errar um fumo que esteja no mix, ele toma uma dose. Fechou? Calma. Então vai. Fechou. É só uma que mata. É só uma. Fala um fumo que esteja no mix. Banana. Acertou. Fechou. 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 Então você é mais fraco que você fuma primeiro. Não. Não. Então você é mais fraco que você fuma primeiro. Ok. Tô terminando. São três. No máximo são três. Acertou. Agora eu vou ser. Não. Pera. Tá aqui. É. Agora eles não pegam. Vai. Um deles. Bora porra. Puta cítrica. Errou. Pera. 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 Agora sou eu. Caralho. Putacinha. Só pega o resto. Putacinha. Calma aí. Desclare. A gente falou quantos fumo são? São três. O nosso são três fumo. O nosso são dois fumo. Fechou. Ó. É um pega de cara só pra deixar claro pra galerinha. São três no máximo. Três no máximo os fumo. Um pega de cara pra escolher o que que acha que é, né? O Léo já tá preparando. O Léo já tá da puta. Calma aí. Ele fez a mesma coisa que ele vendeu. Vai. A mesma coisa. Lembra um minuto. Acertou. Eu e Gustavo somos fédulos que a gente faz. Eles são patos. Eu e Gustavo somos fédulos que a gente faz. Eles são patos. Ninguém bebe. Ninguém bebe. Ninguém bebe. Agora é você. Agora é você. Pode, pode. Vim que normalmente é o Faq Ramana. Errou. Errou. Só é, só é. Vai, Gustavo. Vai, Gustavo. Vai, Gustavo. Vai, Gustavo. Mano. E aí, Paty, fala o que? É três, né? São três mix. É um mix de mento da Masai. Errou. Javi, 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 Javi. Javi, Javi. Eles agora, eles agora. Mãe, eles. Caiu 50% do fundo, mas é mix e mint, ou seja, no fundo da Amazáé, mas é mix e mint, ou seja, no fundo da Amazáé, que é... Caramelo? Xode nesse cara Deixa ele beber tudo Opa, faltou O fumo do Gui é amor Tá certo Deixa euieta Bandaw father Xode 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 X RI A Livebird FAT, SHAT, 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 SHAT Fechou Aho Ryan é nóis Vamo lá agora sou eu hein Enchi É, tá mentido Caralho Doce de leite da Sushas Book BAT, BAT, SHOT, 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 SHOT SHOT, 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 SHOT Mano, quero ver você agora Errou Mas eu só sinto gosto de bagana O QUÊ? Banan... Então não fala Eu só sinto gosto de bagana Mas eu falo alguma coisa Então pera aí 3, 5, 4, 3, 2, 1 Bebe, bebe Bebe, bebe Não, não, não Não, não, não Não tese a chance Não tese a chance Não tese a chance Demonstrate 5, 5, 6, 3 Works 1, 2, 2, 1 SHOT Eu tô com uma afra cusão E aí Leão? É É. F**k ramais pais chai? Bebe! 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 Corta, 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 corta! Fuma, Dasa. Vai, vai, Dasa! Vai, vai, Dasa! Acerta! Acerta, Dasa! Vai, Dasa! Vai, Dasa! Você não gosta do seu namorado, não. Não, eu quero ver ele mesmo com a foto. Tá! Ele é só uma pega! Natural twist, mas aí. Não! Errou! Não! Não, cara! Pô, é eu que sei do fundo, cara! Pera aí! Não, não, tem natural twist, mas aí. Eu sinto morango, eu sinto a baunilha e eu sinto a baunilha. Não, mas se não é... Ele acertou! Pera aí! Ele acertou! Ele acertou! Ele acertou! Ele acertou! A BELOS O CAMPEÃO DA PRIMEIRA BATALHA DO SU... Pera aí! 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 A batalha de mix tá apenas começando. 1 a 0 nós, 1 a 0 nós, porra. Pode sair da frente da câmera, seu verda. Eu vou explicar pra vocês. O Dássia e o Vitor ganharam a primeira batalha de mix, porque eles entraram nos filmes que a gente fez no Hot. Eu e o Gustavo perdemos, mas em breve teremos a disputa. Tá bom? Vamos a nega, vamos a nega. Vamos a nega o quê, rapaz? Não acabou. Cala a boca, sai fora. A gente vai fazer o filha da puta. A gente vai fazer o filha da puta. A gente vai fazer logo o senhor arrombado. É isso aí. Não corta ninguém, não. Dá o meu shot. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu, galera. Aqui tem entretenimento, novidade. Sem dúvida, show pra nós. Próximo Batalha Mix, semana que vem. Valeu. Gustavo, Beni e Leonardo. Valeu, galera. Falou. O Leão tá bebo cego. Vai Cucu pra cobrança. Ele e Taparel. Vai partir, Cucu. Já perna esquerda. Ele e Taparel. Sai, 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 sai. Que é sua, Taparel. Dá pá na cara, eu sei que vai doer. Mas não dói mais do que perder você. É uma ilusão pensar que um dia eu possa te receber.